Seis curiosidades bem interessantes sobre o Natal Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro Os historiadores não sabem o dia exato de seu nascimento Mas a escolha do dia 25 do 12 foi uma reação da Igreja Católica contra as festividades pagãs que ocorriam na época A árvore de Natal é considerada um símbolo pagão Historiadores apontam que a tradição da árvore decorativa já era usada por nódicos durante um festival religioso que acontecia também no mesmo período que o Natal O Papai Noel foi trazido à América por imigrantes holandeses Essa figura natalina é inspirada em São Nicolau o santo católico conhecido por sua generosidade Essa figura foi trazida ao continente americano por imigrantes holandeses e o Papai Noel deles corresponde à figura de Santa Claus A imagem do Papai Noel como um velhinho, barrigudo, barbudo e grisalho que se veste de vermelho ganhou fama por conta de uma campanha publicitária realizada pela Coca-Cola nas décadas de 1920 e 1930 Na Idade Média, o Natal era o feriado mais longo na Europa A celebração, que envolvia ricos e pobres, durava um total de 12 dias começando no dia 24 de dezembro e indo até o dia 6 de janeiro No Japão, eles têm o costume de comer esse frango frito no Natal Na Noruega, um dos pratos mais tradicionais é uma cabeça de cordeiro assada O consumo de carpa frita é um costume do Natal na Polônia E aqui no Brasil, a tradição é consumir o Peru que parece ser sido uma influência da cultura norte-americana que simboliza fartura e agradecimento E aí